Obviamente o mundo como está agora não é um bom lugar. Problemas ambientais, burrice extrema, pessoas distorcendo os fatos, ilusões e mais distrações. Sem contar as redes sociais que tiram cada vez mais a essência e personalidade das pessoas, fazendo com que elas fiquem com o mesmo rosto, usem roupas iguais, possuem desejos semelhantes e jeito de falar praticamente igual também. O mundo hoje está padronizando as pessoas enquanto prendem elas em mais ilusões. Tudo para que a maioria não enxergue a realidade indo embora e o caos tomando conta. Parece meio pessimismo até da minha parte falar essas coisas descrevendo esse sistema atual dessa maneira. E perdão por isso. Porém, estou errado no que disse. A realidade é que a vida em si está se tornando mais difícil a cada ano que passa agora. E é mais fácil de você se perder entre esses fatores e deixar o seu caminho se perder do que lutar contra isso. É fácil desistir diante dessas situações pelo qual passa em seu cotidiano. E simplesmente jogar tudo para o alto, parando de se esforçar e aceitando tudo. Entrando cada vez mais na mesmice. Milhões de indivíduos já seguiram esse rumo. Abrindo mão das suas vidas reais e apenas se entregando para as ilusões e conformismo. Boa parte já se acostumou em ser apenas uma casca vazia, sem personalidade, sem influência própria. Apenas cascas vazias que são manipuladas por qualquer desejo fútil que as redes sociais implementam em suas mentes. Aliás, você já se perguntou por que em pouquíssimo tempo as apostas online tomaram conta da vida do brasileiro? Foi mais um desejo implementado? É o algoritmo das redes influenciando milhões. Porque milhões de pessoas já não pensam por conta própria e nem sequer possuem dignidade. E agora que falei tudo isso, quero que entenda que a sua vida, se você ainda tem um pouco de autonomia e um pouco de personalidade, acredite, ainda não está na piora. Você pode ter se perdido um pouco, deixado se levar pelo negativo e pelos exageros. Talvez, está agora realmente acreditando que a sua vida piorou a ponto de não ter mais volta. No entanto, tem volta e tem solução. Só que primeiro de tudo, você precisa limpar a sua mente e se acalmar. Se está se sentindo ansioso, cheio de pendências, preocupado com múltiplas coisas, mas primeiro, largue esse celular, pare de se distrair com isso, porque dessa maneira você só irá aumentar todos os seus sentimentos ruins. Se quer se acalmar para valer, sente-se em um lugar, em silêncio, se possível ao ar livre, longe de todos. E fique um tempo assim, consigo mesmo, rodeado apenas da sua companhia. E deixe que os seus pensamentos venham por conta própria. Comece a analisar, por exemplo, o que aconteceu com sua vida nesses últimos meses. O que te fez piorar? Quais foram as suas atitudes que mais te prejudicaram? E o que você fez para si mesmo que te decepcionou tanto? Sério, lave essa roupa suja e se entenda consigo mesmo. Você precisa aceitar o que fez. Precisa aceitar as responsabilidades que jogou no lixo no passado. E compreender como deve agir a partir de agora, para nunca mais se tornar essa versão decadente de si mesmo. Esse é o primeiro passo. Se acalmar e enxergar como se afundou. Para compreender como nunca mais se afundar novamente. Porque se você só continuar sendo essa sua péssima versão, então não tem segredo a sua vida desandará a ponto de não ter mais volta. Porém, como eu disse, ainda tem solução. E a primeira etapa é parar de ser tão otário. Chega de desperdiçar potencial. Em segundo lugar, após compreender quais foram as ações que você exerceu que te trouxeram até a lama, precisa também agora correr atrás das suas necessidades básicas. Porque um dos maiores desastres da atualidade é que as pessoas realmente se esqueceram do básico. Não sabem mais conversar, não sabem se portar da maneira elegante. Não possuem um pingo de educação e são extremamente doentes. Cheios de vícios enquanto se afastam de bons hábitos. Então você tem que pegar todos esses erros que a maioria está cometendo e fazer o contrário. Ao invés de ser mais um doente nessa multidão, seja o indivíduo que se afasta da multidão e se transforma em um ser humano de verdade. Seja digno da sua razão, pois o seu raciocínio foi um presente e você precisa tratá-lo da maneira correta. Chega de viciar a sua mente. Chega de enfraquecer o seu corpo. Chega de não cumprir as suas tarefas básicas. Trate bem o seu corpo e mente no geral, pois são os dois elementos mais importantes da sua vida. E depois comece a fazer o básico no geral. Fale com mais cautela e inteligência. Ande com determinação e haja com firmeza. Cumpra o seu papel como um indivíduo, não como um otário. Porque nesses últimos meses, enquanto você reclamava, enquanto se lamentava, você provavelmente estava negligente diante do básico. Logo, acorde para a vida e faça o que tem que fazer. Sempre com qualidade e sem reclamar. Enfim, terceiro ponto. Desenvolva a sua personalidade. Se todo mundo acha o máximo escutar determinadas músicas no som alto, por exemplo, não seja mais um chato que ache o máximo isso também. Se a maioria idolatra tal pessoa, sinta desprezo disso, ao invés de idolatrar junto. Se ninguém quer fazer algo da maneira bem feita, tome atitude e faça aquilo como se fosse o seu trabalho mais importante. Pare de ir na dos outros. Pare de aceitar a influência alheia. No meio dessa idiotice, você precisa usar o seu cérebro. No meio dessa lerdeza, você precisa ser ágil. E no meio desse bando de gente que não quer viver pra valer e nem mesmo fazer algo com decência, você deve ser o melhor e deve respeitar a sua vida e as tarefas que precisa cumprir. É assim que adquire valor e é assim que se desenvolve uma essência que trará a você uma personalidade única. Sério, em um mundo onde tem gente que nem sabe mais se é homem ou mulher, defina bem os seus valores. Em um mundo onde homens se transformam em moleques e mulheres se transformam em garotinhas, defina o seu papel na sociedade e adquira maturidade. Em um mundo onde ninguém tem vontade de fazer um trabalho bem feito e nem sequer sabe o que devem fazer no geral, seja você aquele que faz tudo com qualidade e sabe exatamente o que deve fazer. Sério, chega de indecisão, chega de burrice, chega de procrastinação. Pare de frescura. Reconheça quem você é e quem deve ser de uma vez por todas e comece a trilhar a sua jornada, porque a sua vida só estava piorando nesses últimos meses, porque você não se decidia e nem sequer fazia algo da maneira correta. Você tratou mal a si mesmo nesses últimos tempos e é por isso que o seu caminho desandou. Logo, trate de ser o melhor para si. Trate de definir os seus valores e construir a sua essência. Saiba exatamente o que deve fazer e o que não deve. O que você realmente gosta e o que não gosta. Quais são as suas prioridades e o que é totalmente desnecessário. Só assim você terá realmente firmeza e racionalidade diante do que faz. Mas, é como eu disse, no meio dessas fraquezas, no meio dessas idiotices, por favor, use o seu cérebro de forma digna e trabalhe com o seu corpo a ponto de se fortalecer com a sua disciplina. Bom, eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando é se inscrever aí. Afinal, ajuda muito a não custar nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.